E aí, mano, qual que é a fita, Truta? Você quer brigar mesmo? Por que você tá nessa ainda? Não, igão, ficou putaço já. Não, mano, porque o cara não parou, o cara não tinha feito nada pro cara, falou, não... Já teria corrido, já... É isso mesmo, é isso mesmo, mano, porque vocês é muito folgado, vocês não prestam atenção de você andar, o cara tava muito mal, muito bêbado. Ah, ele tava bêbado. Muito, muito, muito. Eu falei, mano, tá bom, aí o Gilio, vai, malandro, sai fora, vai, para, para com esses bagulhos. Aí o maluco fez que ia embora, aí ele me deu as costas e voltou no socão. Pum! Nossa! Pegou? Pegou, pegou aqui, ó. Bem na boca, só que ele não deu forte, mano, juro. Só que, tipo assim, bateu o lábio nos dentes e cortou. Aqui, ó. Aí eu fiz assim, malandro, vi sangue. Aí parece que eu incorporei o Magui lá, parceiro. Aí você foi pra cima dele. Eu fiz... Tá ligado? Carreguei o que?